Oxe, o que é isso? Ai minha barriga, tô tendo um treco Doutor, eu acho que o velho tá passando mal Eu tô ocupado aqui, tá vendo não, é? E gera que o do velho que ele tá morrendo O xaropinho resolve Vamos ver Eita Nossa, doutor Será que ele tá vivo? Será? Oi, aqui do hospital, diga lá o que tu quer Oi, eu tô falando do hospital Eu tô precisando de ajuda médica agora Meu filho, se tu tá no hospital, então por que você tá ligando pedindo ajuda médica? Ah é, faz sentido Hum, que cheirinho de churrasco é esse? Ai, socorro! Oxe, que barra que é esse? Eu vou lá curiar Me ajude, me acuda Aaaaaah Nem sabe o que pode é o chiclete mutante Calma aí Vai sair agora, ai, ai, saiu mesmo Eita, a Silvanete saiu Eu vou aí roubar o lanche dela Ladrona! Aaaaaah Vem me devorar Aaaaaah Ligar um beijinho, meu amorzinho Vamos lá Vamos conversar pelo dedinho que tá limpinho Vai, vai, vale tudinho Aaaaaah Ei mulher, abra aqui Vai mulher, abra Tá pimbando, ué Eu tava com fome querendo roubar o lanche aleio Roube isso aqui, ó Eu aposto que vai tá pimbando Aaaaaah 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 Inscreva-se no meu canal Cada pouco agora é eu Oxe Siga-me no YouTube Hey, hey My Goz Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah